Alô galera, estamos aqui com ele, David, mais conhecido como Culhambudo, né? Então ele é um dos fundadores aqui do Patins Cupidas. Então hoje vai ser o dia dele, entrevistando ele, David, Culhambudo, passando por conta pra ele e fazendo as perguntas. Pergunte. Vamos lá, como é o seu nome? Ah, é, o nome é o apelido. O nome é David Romes, é o apelido Culhambudo, é o nome que eu conheço, não pergunte pra gente ver que a história é longa. Tá certo, tá certo, vamos lá. Por favor, segura, agora eu passo pra cima. É legal, eu fico parecendo que eu tô te entrevistando. É, beleza, beleza, vamos lá, vamos lá. Então, assim, muitas pessoas desistem fácil quando eles começam a andar de patins. Assim, o que é que você fala com sua experiência pra eles não desmotivarem? Bem, o segredo pra não desmotivar, assim, o que leva a pessoa a desmotivar? É, geralmente, não ter uma instrução inicial quando calça o patin da primeira vez. Né, às vezes é uma queda ali muito forte por uma aventura que foi querer fazer ali sem ter o treinamento correto. E aí se machuca, a pessoa acaba tendo aquele arrependimento ali de, ah, ele acaba se deixando de lado do patininho, não quer mais saber aquilo ali, não quer machucar de novo. O correto é, inicial, é procurar alguém que já sabe que não dá, tipo mais aqui no Patins Cupidas, que estão quase todo dia sendo até um outro patinando. É, buscar, se aproximar de um de nós, conhecer, participar e aí pedir as instituições iniciais. Nós vamos com toda a eficiência, 0,800, tá? Vamos ensinar aquilo, lidar a base inicial, vamos lidar as etapas do treinamento. E aí você aprende com aquele cuidado sem ter aquele perigo de se machucar muito, né? Você vai, claro, tem uma quedinha no início, tem, mas coisa leve, né? Pra quem começa o treinamento seguindo nossas ricas, né? Mais uma pergunta que as pessoas sempre falam. Qual o melhor patininho pra se iniciar? Um patininho escarro, um patininho barato? Se for assim, o que você recomenda, assim, na sua experiência? Rapaz, a gente costuma recomendar o que cabe no seu bolso, né? Claro, tem alguns patins infantils, de uns preços bem baratinhos, que são aqueles que não são muito indicados pra iniciar pela tipiculdade de configuração e até mesmo pra você ter o conforto do aprendizado. Então, assim, há uns patins também baratos de início, que são de boas qualidades, né? Que dá pra você iniciar no patininho. Pode falar, Marca? Pode, pode, pode. Uma marca que é um preço bem acessível e que tem várias lojas, tanto de sites como lojas físicas aqui em Teresina, é você usar a Traxart, né? A Traxart é um bom ponto inicial de patins. Então, tem preços a partir de 600, 700 reais. São patins bem duráveis, são patins que você vai ter ali pra 4, 5 anos, né? Então, se você quiser realmente levar a sério a brincadeira de patins, então, comece pela marca Traxart, tem marca mais cara? Tem. Aí, com o passar do tempo, você vai pegar esse gosto aí, você desce, se o seu bolso também puder bancar, né? Mas, inicial, eu recomendo ali o Traxart, é de boa. Pronto, cara, vamos com baixo, volto com leite. David, então, assim, você acha que o patins, ele está se desenvolvendo, você acha que abusa ou não? Ou tem que procurar outra modalidade? Cara, não abusa. Patins tem diversas modalidades. E você desenvolve, você treina, e ali você vai descobrir qual a modalidade que você vai se adequar, né? Então, cada um tem um gosto diferente. Então, nós temos Slau, Slide, nós temos o Urba, nós temos o Street, nós temos o Sal Passeio. Então, cada patinador, ele vai ter aquela curiosidade, quando você aprende, você tem aquela curiosidade, você vai pegar um gosto e um afinto por um, com cada um desses imóveis. E aí, vai fazer com que você se aperfeiçoe naquele modo. No meu caso, eu gosto do Urba, que é patinação de rua, é descer ladeira, é velocidade, entendeu? Então, eu curto ali 20, 30 quilômetros de Urba, velocidade. Tem gente que já não tem essa resistência, e já tem gente que gosta de brincar no parque, fazer aquela brincadeira no Scone, que é o Slau, né? Então, assim, dá para inovar sempre, então, dependendo do estilo que você vai escolher, sempre vai ter uma coisa a mais que você vai poder aprender, então, você nunca vai ficar na mesmice, sempre naquele café com leite, não, sempre vai ter uma novidade para você estar aprendendo. E você sempre vai ter a curiosidade de buscar aprender sempre mais alguma coisa, então, é uma coisa infinita. Só mais uma coisa, para terminar aqui o bate e volto. Assim, a pessoa que levou uma queda, não quer mais não, estou com medo, o que é que você fala para ela? Só uma coisa, uma experiência. Rapaz, recupere-se, vai machucar, vai, recupere-se. Não desista, gente, caiu, levanta, baixa a poeira, não desista, é um desafio. Vai ter dificuldade, vai. Vai aprender da noite para o dia? Não, não tem como aprender da noite para o dia. É uma questão de treino, é constante e aprimoramento, então, tem etapas que você... Não dá para você botar a carroça na frente dos dois, então, você tem que aprender pelas etapas certinho, devagarzinho. Dependendo do seu ritmo de treinamento, às vezes, você consegue até acelerar o processo. Então, tem gente que desenvolve em dois meses, tem gente que leva seis meses, a gente já teve patinador aqui que já está comando aqui, que não está mesmo. É, nada, está a mesma coisa, não nem sai. Não gosta da não, mas é mais ou menos, então, depende do seu ritmo. Então, tem gente que tem um ritmo mais acelerado, dependendo do gosto, tem gente que tem um ritmo mais demorado. Então, cada um tem que respeitar o seu tempo. Só para terminar o curso na EPIs. EPIs são equipamentos de proteções, ó. Epacete, munhequeira, eu estou sem a minha escutubeleira, já peguei uma quedinha aqui, quase, mas eu estou aqui na joelheira, assim, ó. Então, o mais importante do patins, gente, é os equipamentos de segurança, então, principalmente para quem vai iniciar, porque não tem como não cair no início, então, os equipamentos vão proteger. Ah, eu estou há cinco anos patinando, mas ainda hoje eu uso, por quê? Porque depois que você aprende, as quedas parecem que ficam piores, mas nunca mais. Então, é fundamental você ter capacidade, né? É verdade, é verdade. Então, une capacete. Une os EPIs, os equipamentos de proteção, e calça, e patins, vem com a sucupira. Galera, 0800, a gente ensina, já estive dando aula para uma aqui, mas tem de avô, hoje. Um dos melhores pisos do Brasil. Um dos melhores. Não vou mostrar as falhas, não, porque tem sucupira, vai jogar lá. Então, nós, é... Vai ter mais coisas, mas, então, esse aqui é o David, ele está aqui sempre para me apoiar aqui, é uma pessoa fundamental, porque faz parte da família da sucupira. E, você quer vir também? Vem para cá, você também. Então, valeu. Bora. É isso aí.